Olá pessoal, vocês já ouviram falar em prisão preventiva com força de mandado? Pois bem, alguns juízes já fizeram uma decisão e colocaram que o acusado ou indiciado deveria ser preso independentemente de mandado, ou seja, independentemente daquele documento que é assinado pelo próprio juiz mas, escrivão, o diretor de secretaria, e um escrevente ou um servidor que o redige Bom, o fato é que isso, a decisão com força de mandado, é uma nulidade e é uma nulidade porque viola algo indispensável à integração do decreto de prisão O que é indispensável à integração do decreto de prisão? O mandado de prisão Se eu dispenso essa certificação importantíssima para emanar efeitos prisionais a partir daquele documento assinado pelo juiz, eu violo um elemento essencial, que deve ser objeto de reconhecimento de vício e de invalidação, ou seja, supressão dos efeitos do decreto de prisão preventiva Em poucas palavras, o mandado de prisão preventiva ou o mandado de prisão temporária é indispensável à perfeição do próprio decreto prisional